Música Oi gente, é Keb, se não é muito interessante mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de parkour tropical junto com o... Matheus! Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus. Sim galera, e estamos em mais um querido episódio, assim, incrível, incrível série. E ok galera, vamos continuar aqui no último episódio, a gente fez esse, pegamos a chave desse brinquedo, né? O que é isso? Eu nem sei o que é isso. Eu também, não faz sentido, você já viu isso aqui em algum parque de diversão? Eu nunca vi isso, velho, eu nunca vi e nem sei o que é isso. Deve ter essas coisas lá nos Estados Unidos, né velho? Não sei. Não sei. E hoje, a gente tem que ir pra onde agora? Eu tô perdido. Então galera, vocês lembram que no último episódio a gente veio de lá, só que a gente não conseguiu entrar na casa do terror. Eu quero ver, eu quero ir lá e ver se a gente tava, sei lá... Casa do terror? Eu tenho medo. Você é cagão mesmo, ok, vamos lá. Calma aí, eu me perdi de você, cadê você? Aqui na casa do terror. Onde que fica essa casa do terror? Aqui Matheus, olha pra mim aqui ó, eu... Aonde você tá? Eu não tô te vendo. Eu tô aqui moço. Ah tá, te achei ali, agora eu tô vendo. Vamos lá, ó. Certeza que é aqui? Não é na negócio vermelho ali? Calma, vem cá. A primeira coisa fala, chave preta, difícil de ver. Primeiro você precisa comprar um ticket, ok. A gente tem que comprar essa porcaria. Aí fala, bazinga, você precisa do music disc, você precisa de um disco de música pra unlockar, pra desbloquear a isso aqui. Você conseguiu? Aham. Ring smile, it's under the ferris wheel. Sério que você conseguiu? Ah, ferris wheel é... É, montanha... É aquela roda gigante lá. A gente já foi lá, a gente já foi lá. Então, tá falando que tá debaixo de lá. Como assim, velho? Será que tá enterrado o bagulho? O disco? Hã? O disco tá enterrado lá? Como assim? É, tô falando que tá aqui debaixo. Deixa eu dar... Eita, eu escutei barulho. Aqui, 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 aqui. Aqui tem uma U, aqui tem uma U. Achei, achei, achei. Achei. The cave of the scary house. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, mas aí a gente tem que ir lá agora, a gente consegue. Tente usar aqui, ó, tchau. Sim, agora a gente consegue, pelo jeito. E, Matheus, tô com medo. Ô, você nem tentou que eu dar um hit nele, eu... Tô com medo, Matheus, que agora é o horário que a gente caga de medo. Isso aqui? Você tá de sacanagem que o Gag tá tocando bateria. Ah, mas eu vou dar um tiro desse moleque, peraí. O Gag é sensacional, né? Ele quer gravar bem... Quer tocar bateria bem no momento que a gente tá gravando. Né, Matheus? E agora, velho? A casa não é sensacional. Não, 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 não parou. Você mandou ele parar? Tomou bronca, tomou bronca mesmo. Tomou bronca. Boa. Eu vou dar um soco no Gag. Ele não parou de tocar bateria. Beleza, galera. Dei uma bomba, uma bronca aqui no Gag. Bomba? Parou de tocar bateria. Eu tava ouvindo coisa, já tava ouvindo ele tocando bateria de novo. E agora? E agora? Beleza. Tem um lugar aqui pra colocar o... Agora a gente consegue entrar no negócio. Sim, sim. Tem um lugar aqui pra botar o disco, vamos lá. Ah, então vamos lá, então. 3, 2, 1. Coloca aí. Nossa, agora eu tô ficando com medo. Ô, eu tô com fome, deixa eu comer umas melancia. Ô, você tá ouvindo isso? Você tá ouvindo? O que que é isso, velho? Abriu, 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 Matheus. Pera, tem ficho falando aqui, ó. Não, só vamos, só vamos. Só vai, só vai. Vem, Matheus. Não, eu não vou entrar aí, você tá louca? Vem junto comigo, Matheus. Olha o barulho disso. Vem. Ô, ele tá... Ele tá bufando aqui, sei lá. Você tá ouvindo, velho? Tô com medo. Ô, cuidado. O que que é isso? Tem um porão aqui, velho. Ah, ai, caraca, eu tô com medo desse negócio, velho. Tá assustador esse treco. Na verdade, não tá tanto medo. Eu tenho que cair lá embaixo? Eu não tô com tanto medo, mas essa musiquinha é filho da mãe. Ai, caraca. Eu acho que se tivesse com a textura aqui ia dar medo, hein. Ia dar mesmo. Olha isso. Não, vem que a gente não tá com a textura. Você tá ouvindo esses passos, velho? Tem alguém correndo atrás da gente. Parece que o tio tá do seu lado, tá ligado? Tá atrás de você aí, ó. Ah, acabou, Matheus. Nossa, olhe daí. Você viu? Não. Nem eu. Meu Deus. Ah, droga, eu caí aqui na escada maldita, velho. Ah, se é ruim, Matheus, dá TP aqui, dá TP. Ô, mas pera, o que que tem aí em cima? Mano, vê o que tem aí embaixo. Por que eu acho que... Ah, aqui não tem nada também. Aqui embaixo eu nem vi, velho. Eu só passei reto. Lá em cima tinha o quê? Ah, a gente veio por aqui. A gente veio por aqui. Calma. O que que tinha lá? O que que tinha lá? Não tinha nada. Não tinha nada, pra falar a verdade. Nada, nada? Nada, 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 nada. A gente subiu aqui? Subiu, né? Quer dizer, lá em... Não, lá em cima tinha a passagem, né? Ah, não dá pra subir aqui. É por aqui, Matheus. Aonde? Aqui, ó. Tá, mas você já subiu aí. Não, eu sei, mas... Eu acho que eu vou cair nesse buraco aqui, ó. Vem cá, Matheus, vem cá, vem cá. Posso cair nesse buraco? Não, Matheus, é aqui. Esse buraco aí a gente já passou. É aqui, ó. Não, não, existe um buraco aqui vermelho. Lembra que abre a lã? Cai, cai no buraco e vê o que tem. Então eu vou cair. Ok. Ah, você foi teleportado? Fui teleportado. Pro começo. Ah, que bosta. Tá, então vem cá. TP, Matheus. Tá, aconteceu nada. Eu só fui teleportado. Tá, então vem pra cá. Tá, de boa. Vamos lá, vamos continuar isso daqui. Ok, de boinas. Ó, tem a cabeça de Creeper aqui. Cabeça de Creeper! Cabeça de Creeper! Onde tem que ir? Isso aqui é uma falha no mapa, eu acho. Só acho mesmo. Espera, tem que ir pra onde? É pra cá, Matheus. Isso, parceiro. Matheus tá mais perdido com uma mula cega. Mula cega? Sim. Por que mula? Eu não gosto de mula. Porque mula é mula, mula é mula. Vamos lá. Olha a veia aqui, ó. Tem que pegar a veia assoprando o bolo. Na verdade é um velho, isso aqui é um homem, Matheus. Não é, é uma velha. Estragui. Ah, você destruiu! Fica quieto, vai embora. Fica quieto, vai embora. Para! Tem uma mula aqui. Nossa, sumi teu vinho. Olha! Botão faz o negócio. Aperta o botão. Aperta o botão. Uh! Consegui, consegui passar. Consegui passar, Matheus! Pera. Fuguei aqui. Fuguei nesse negócio. Esse pulo é zoado, velho. Esse pulo é zoado. Ah, consegui. Oh, Creeper! Mata, 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 mata! Não! Sai, Creeper, você é louco. Ah, velho. Oh! Tá caindo Creeper aqui, velho. Acabou a luz, mano. Acabou a luz? Como assim? Que droga, acabou a luz. Agora eu tô negro. Eu não tô ativendo... Como assim você tá negro, Matheus? Vem cá, vamos pular junto, vamos pular junto. Subi aqui, velho. Você é ruim, Matheus? Pera. Boa, consegui. Vai, pula. O que que é isso? Super pulo. Pula, viado. Ah, pera. Pula, maldito! Aê! Ah, não foi. Vai. Ah, consegui. Nossa, olha o tanto de Creeper saindo da casa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Warning lots of Creeper ahead. Vai, mata. Mata tudo, Matheus. Mata, 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 mata. Nossa senhora! É chuva de Creeper. Chuva de Creeper. Ó, se ligou. Mata um. Mata outro. Mata ele, mata ele. Sai daqui. Consegui, Matheus. Eles foram atrás de você, agora você vai morrer. Não vou nada, já cheguei no bagulho. Fiz sim. Morreu. Ó, vamos matar. Explodiu. Vem, Matheus, sobe aqui rápido. Matamos todos os Creepers, Aero, mitamos. Mitamos, agora vamos pulando aqui. Vamos lá. Eita, preula, caí no negócio. Calma, 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 calma. Pegamos a chave preta, Matheus. E agora, o que a gente tem que fazer? Aí tá falando. Run faster. Pra correr o mais rápido possível. Correr o mais rápido? Não entendi por quê, mas ok, vamos lá. Cara, eu tô descendo aqui o buraco. O buraco? Buraco. Ok. E agora eu pulei... Yes, it's a scary. Onde você tá, filha? Ah tá, você tá aqui. Que susto. Não foi tão aterrorizante assim, né? Vai para a água, pule na água e encontra as outras chaves. Ficou velho. Caraca, Matheus, foi meio ruim, não foi não? Não, para, veio o maior susto com aquelas vozes lá. Não, aquelas vozes, aquele disco é aterrorizante mesmo. Daí vem uns passos assim, parece que tem alguém te seguindo. Sim, sim, ó. Já pegamos todos, agora falta... A gente chega alguém e ele te dá um susto, aí ferrou. Sim, falta a laranja. O filho da mãe. Falta a laranja e a vermelha, vamos lá. Tá. E agora, aqui a gente tem que ir na... Na branca. Vamos lá, vamos lá. Vamos na branca. Rapzone, olha a Rapzone ali. Aonde isso? Aliás, você tá vendo? É escrito Rapzone? Ah, tô vendo a Rapzone. Olha, o Pikachu 3000 Ultra. Olha o Pikachu. Oh, e aquela placa, a gente tinha que pular lá no chão. Red K, Red K. Tá falando que é Red K aqui, Matheus. Ah, então a gente tem que vir aqui. Press the button for speed. Grab the boat. Tá, tem que pegar o barquinho aqui, Matheus. Peraí, eu vou voltar com a luz agora. Aí, agora eu vou ter calma. Pegar speed aqui, ó. Pegar speed? Pegar speed. Quero speed. Me dá speed! Boa! Peguei speed. E agora? Ah, não! Não! Caraca! Eu já fui! Você pega speed pra andar de bote. Quebrou, meu logo quebrou. Deixa eu pegar speed de novo pra andar de bote, tá bom. Aí, tô indo. Vamos lá. Ah! Ah, quebrou de novo, Matheus. Ah, vou a pé mesmo. Ah, o meu quebrou também, velho. Nossa, cara, é um splash, é um splash, Matheus. Ah, que legal, velho, mas quebrou. Ah, eu caí na lava! Socorro! Socorro! Oh! Oh! Caraca, eu tinha caído na lava, velho. Caraca, Matheus. Aí, tem um baú aí. Ah, já foi muito fácil essa chave aqui. Já peguei, foi muito fácil. Aham. Ah, fe... Eita, pera. Foi meio fácil, né, Matheus? Tô vendo tudo branco. Ai. Foi meio fácil demais isso daqui. Aí, tô vendo agora. Ok. Ah, chato, era só descer o negócio. Era só descer, é. Nosso barco quebrou, não teve graça. Porque a gente roubou. Não, na verdade, porque quebrou mesmo. Então, porque a gente roubou. Não foi a culpa, meu. Porque não era pra quebrar. Ok, tá. A gente tem que sair por aqui. Isso. Eu não tô conseguindo sair, velho. É aqui, Matheus. A gente saiu do lado do bagulho rolante. Da roda gigante. Eu sempre falo escada rolante. Pô, a gente falta... Por que que eu chamo roda gigante de escada rolante, velho? Sempre. Não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver, mas eu sempre chamo roda gigante de escada rolante. Sempre. Caraca. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Se inscreve no canal do Matheus, que vai estar na descrição. E deixa o like pra apoiar a série, tranquilo? É isso aí. Um beijão pra vocês e... Falou! Falou!